Gente, vou cortar esse blaze aqui, ó, por outro aqui, já dobrei, vou dobrar aqui a frente, mas aqui as costas, que eu vou cortar primeiro as costas, ele é simples, aí eu vou cortar direto aqui no tecido. Então, vamos lá. E aqui eu deixei o caimento, ó. Já tá cortada a parte das costas, aí eu vou cortar na frente. Tá cortada. 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 Eu vou cortar ele um pouco mais largo, porque ele tem umas nervuras aqui, ó, que eu vou fazer. É só eu cortar um pouquinho mais lá. Tá cortada. Tá cortada. Tá cortada. Tá cortada. Tato. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto